Oi, 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 oi D Eh Neila, papu a vencer Ontem naцу a beber Ô stops comer, ô stops comer Ô stops shit, ô stops Atmlusive, Потом andres Tom stops 66 C Immun teste Com ikantizo 16 Eat nele, eat nele, eat nele Eat nele, eat nele Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí